Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu coração. Eu sou Poliana Vasconcelas, uma das pastoras aqui na Igreja Batista de Etsemane e graças a Deus que nós podemos parar esse momento para compartilharmos e meditarmos na preciosa e poderosa Palavra de Deus. Hoje vamos ler o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Diz assim, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Aqui nós aprendemos três lições muito importantes. A primeira, sejam alegres na esperança. Nós precisamos esperar, nós precisamos esperar pela resposta de Deus, nós precisamos esperar o tempo de Deus, nós precisamos esperar com paciência, o agir de Deus, porque há um tempo determinado para o agir de Deus na sua vida. Por isso é que a Bíblia nos ensina, sejam alegres na esperança. Enquanto você espera, espere com alegria. Não espere murmurando, reclamando, entristecido, desesperado, mas espere com alegria. Aqui também diz, aguentem com paciência os sofrimentos. Então, além de esperarmos com alegria, seja paciente nos sofrimentos. Porque é tão fácil nos desesperarmos quando as coisas estão difíceis, estão ruins, quando estamos sofrendo. Mas é que a Bíblia diz, sejam pacientes. Afinal de contas, o sofrimento vai passar. Afinal de contas, o sofrimento não é para sempre. É um tempo, é um momento. Por isso a Bíblia nos ensina, sejam pacientes no sofrimento. E diz também, e orem sempre. E sejam perseverantes na oração. Nós não podemos deixar de orar. Ainda que já tenhamos orado, ainda que você já tenha orado tanto, não desista de orar, não pare de orar. Aqui a Bíblia nos ensina, ore sempre. Você está triste, ore. Você está alegre, ore também. Em todo o tempo. Não há lugar específico onde você deva orar. Você pode orar em qualquer lugar. No seu carro. Você pode orar no seu local de trabalho, em espírito. Você pode olhar na sua casa, entrar no seu quarto, fechar a sua porta. E em secreto, orar ao Pai Celestial que te ouvirá e te responderá. Por isso, se você está desanimado na oração, eu quero te encorajar agora em nome de Jesus. Ore sempre. Jesus foi o nosso exemplo. Sempre ele se retirava para orar, para falar com o Pai. Isso vai fortalecer o seu coração. Por isso, em nome de Jesus, seja alegre na esperança. Seja paciente nos sofrimentos. E seja perseverante na oração. Certamente, o Espírito de Deus vai de uma forma tão maravilhosa e graciosa operar na sua vida. Se você se alegrar na esperança. Se você for paciente nos sofrimentos. E se você perseverar na oração. Em nome de Jesus, amém. Eu posso orar por você? Vamos orar juntos? Deus, em nome de Jesus, eu oro por esses que oram comigo agora. Para que Deus, o Senhor, nos dê graça. Para conseguirem, ó Deus, viver da maneira como o Senhor tem nos ensinado. A sermos alegres, ó Deus, em tempos que temos que esperar no Senhor. Não é fácil, não é fácil esperarmos. Mas ajude, Deus, esse coração a se alegrar enquanto espera a salvação do Senhor. Enquanto espera a resposta das orações. Enquanto espera o tempo do Senhor. Eu oro também, Deus, para que essa vida possa, Deus, receber a graça do Senhor. Para que consiga ser paciente em meio aos sofrimentos. Tendo a certeza de que os sofrimentos vão passar, que não duram para sempre. E em nome de Jesus, ajude esse coração a se fortalecer. E a ser perseverante na oração. E assim a presença do Senhor possa, de uma maneira poderosa, se fazer real na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu profetizo que você se alegrará na esperança. Você será paciente no sofrimento. E você, em nome de Jesus, será perseverante na oração. Amém? Continue ligado na TVJet, o canal da palavra. Amém. 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 Amém.